Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouve lá E quando você fica triste, o desespero insiste em te abater Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer E quando você senta e chora, e não tem ninguém pra te alcançar Apenas dobra os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer Deus responde, Deus responde as orações Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar Falar, 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 falar por você O Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras, 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 o Senhor te ouvirá